Fala galerinha bonitinha, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou a Camila Silva e vamos de mais um reactzinho MHrap, vamos aí de tipo moro, Dragon Ball Super e vamos que vamos para o nosso reactzinho de hoje. Lembrando galera, se você não é inscrito no canal, aproveita e se inscreve para estar dando aquela focinha para o crescimento, não esquece de ativar o sininho para que vocês tenham as notificações dos videozinhos que eu posto todos os dias, deixe daquele bom e velho like e agora você também pode ajudar se tornando um membro, a partir de 3 reais você já pode se tornar um membro top aqui do canal, beleza? E vamos que vamos para o nosso reactzinho, acho muito top essas animaçõezinhas que eles fazem. É, esse personagem já tinha visto como. O que é isso? É, esse personagem já tinha visto como. Caraca, ele copia. Eita, o que é isso? Nossa, ficou muito bom esse trocadilho. Eita, gente, muito bacana. E olha, eu nem conheço essa margem. Primeiro contato que eu estou tendo com ele. Muito bacana. Agora, com a minha dicção, cantar um treco desse é impossível. Que desnecessário. Ah, ficou muito bom, gente. Show! A música ficou show. E olha que, como eu falei pra vocês, eu nunca tinha visto esse personagem. Não conhecia. Mas ficou muito bacana. Na verdade, faz muito tempo que eu não leio, não acompanho, não assisto Dragon Ball. Então, eu nem acompanhei o Dragon Ball Super. Mas, tá muito top, gente. Muito personagem bacana. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esqueçam de curtir, de comentar e de se inscrever, belezinha? Beijo pra vocês e até o nosso próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho